Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma sugestão de vocês. Vocês têm me perguntado direto como usar shorts estampados. Então, se você curte conteúdo de moda masculina e você tá aqui pela primeira vez, cara, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, hoje além das referências, né, que eu costumo mostrar aqui sempre, eu não encontrei tantas referências como eu queria. Então, eu fui numa loja e aí dei olhada em algumas coisas, então vão ter referências aí de provador também. Fica ligado e bora pra primeira dica. Que é usar o short estampado com cor neutra. Cara, você vai pegar o seu short estampado, independente da estampa que ele tenha, pode ser floral, pode ser listrado, independente da estampa, você colocar com uma camisa de cor neutra vai ficar equilibrado, não vai ficar nada fora de contexto ali. Você pode pegar e cor neutra é preto, cinza, azul, escuro, não vai ter problema nenhum. E o que colocar no pé? Cara, é o seguinte, eu não curto muito nada muito óbvio, mas aí já é uma opinião minha, eu não gosto de tênis combinando com camisa ou combinando com cor de bermuda. Eu não gosto, eu acho que fica muito previsível, muito óbvio. Então, cara, coloca um tênis de cor neutra, mas que não necessariamente seja a mesma cor da blusa, entendeu? Você dá uma quebrada, porque assim, ah, o look tem que ter um ponto focal pra ficar legal, e aí você escolhe a bermuda pra ser o seu ponto focal. Então, o restante ali, você vai só as margens, só pra complementar as cores do look. A segunda dica é usar uma cor da estampa. É o seguinte, você vai pegar o short, vai escolher uma das cores, né, que tenha na estampa, e aí você vai repetir essa cor na blusa. Cara, dá uma olhada. A bermuda tem uns tons de rosa ali no estampado, e aí ele pegou esse tom e já jogou na blusa. E, cara, não precisa ser exatamente a mesma cor. É só ser um tom bem parecido, não pode ser, sei lá, um azul escuro e aí você quer botar um azul claro. Pode ser que não fique legal. Então, a ideia é você pegar um tom bem parecido com a estampa do short que você tá pegando. E a terceira dica é você usar uma camisa com uma cor que combine com a cor da estampa do seu short. Cara, pra algumas pessoas isso pode ser um pouco difícil, né, de repente você não tem tanta facilidade em combinar cores assim. Mas, cara, fica muito legal... Na verdade, peraí. Então, eu fui lá buscar esse círculo cromático aqui que eu tenho. E, assim, se você tem muita dificuldade, cara, esse círculo vai te ajudar demais. Você pode jogar no Google ou você vai conseguir encontrar ele. Eu não vou ensinar como mexer nesse círculo. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só falando isso. Bora pra quarta dica. Bora! Que é estampa diferente, cores iguais. Cara, já falei aqui em vários vídeos. Não tem problema nenhum você misturar estampas. Você tem que saber como fazer isso, né? Porque se você não souber, pode ser que fique uma coisa meio estranha. E essa é uma técnica. Se as estampas forem diferentes, você usar cores iguais ou tons parecidos. Que aí dá uma equilibrada ali no look e não fica nada desconecto. E já a quinta técnica é estampas iguais, cores diferentes. Isso se você não tiver, né, fazendo um conjunto de calça-camisa. Se você não sabe o que é conjunto de calça-camisa, cara, ativa o sininho aqui, porque logo, logo vai sair um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas hoje a gente tá falando sobre misturar estampas. E no caso, essa técnica é isso. São estampas iguais, cores diferentes. E aí você vai pegar exatamente a mesma estampa que for na camisa. Você vai colocar ela na calça ou na bermuda, só que em cores diferentes. Isso dá pra fazer com floral, né? Como uma referência, mas também dá pra você fazer com listra, enfim. Qualquer tipo de estampa. A ideia é essa. É você pegar a mesma estampa e colocar em cores diferentes. Mas é o seguinte, nem todo mundo tá acostumado com esse tipo de mistura de estampa. Então, pode ser que você vá vestido assim pra algum lugar e alguém vai achar esquisito, vai achar estranho e tal, vai ficar te olhando. Porque realmente as pessoas não estão acostumadas a misturar estampa e ver ninguém misturando estampa. Mas se você conseguir fazer, usar, aplicar essa técnica aí maneiro, cara, não tem problema. Você estiver se sentindo bem. Porque a parada é você estar se sentindo bem. Não adianta, mesmo que você esteja usando, né, o look todo certinho, tudo lá no esquema. Mas se você não tiver vestindo esse look aqui na mente, cara, de nada vai adiantar. Porque você vai se sentir mal, vai ficar deslocado no lugar e não é o objetivo. O objetivo é... Tentar conquistar o mundo. Você tá se sentindo bem e confortável com a roupa que você tá usando. Então, é isso. Cara, espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, curte aqui o vídeo. E me diz aqui embaixo, né, nos comentários, se você já conhecia essas técnicas, se você já usa, qual que você ficou conhecendo agora. Bora trocar essa ideia aí. É isso aí. Ah, e não esquece, se você curtiu esse vídeo, cara, compartilha aí. Manda pros seus amigos que também curtem esse tipo de conteúdo de moda masculina. Manda pra eles pra ajudar o canal a ficar maior e ficar mais relevante. É isso aí. Tchau.